Olá, olá! Esse vídeo vai ser para apresentar sugestões de frases em inglês que você pode utilizar ao ingressar, ao dar entrada em hotel e se sair muito bem, sem ter problemas e todo mundo compreender você. Então, vamos começar e vamos começar! Vamos começar! Vamos começar! Eu preciso fazer uma reserva, por favor. Para quantas pessoas? Ou seja, para quantas pessoas? I need a room for two. Ou seja, eu quero um quarto para dois. It's for three people. É para três. For how many nights? For quantas noites? For two nights. For two nights. Por duas noites. How much is per night? Quanto custa por noite? Ou seja, por diária. Que a gente fala mais dessa forma. Mais alguns exemplos. What's your best rate for tonight? What's your best rate for tonight? What's your best rate for tonight? Ou seja, qual a sua melhor cotação para hoje à noite? Outro exemplo aí de sugestão de frase. King size bed. King size bed. Ou seja, maior cama de casal. Queen. Só uma orientação. Queen size bed e king size bed. Daí a diferença aí do tamanho. King size e queen size, tá? Agora frases para você fazer o check-in. Hello, I have a reservation. Hello, I have a reservation. Olá, eu tenho uma reserva. Do you have a reservation? Do you have a reservation? Você tem uma reserva? Você pode. Yes, I do. It's under... Daí você coloca o seu nome. It's under Adriana. Entendeu? Ou seja, sim, eu tenho. Está com o nome de Adriana. Can I have your passport, please? Can I have your passport, please? Posso ver seu passaporte, por favor? Sign in here. Sign here, please. Sign here, please. Assine aqui, por favor. Here is your key. Here is your key. Aqui estão... Aqui está a sua chave. Have a great stay. Have a great stay. Tenha uma ótima estada. Agora perguntas sobre o hotel. What time is check-out? What time is check-out? Ou seja, que horas é o check-out? Ou seja, que horas você sai do hotel. Check-out is at eleven o'clock. Check-out is at eleven o'clock. Ou seja, check-out é às onze horas. Ou seja, é a hora que você tem que deixar porque termina a sua diária. Do you have a pool? Do you have a pool? Do you have a pool? Ou seja, você tem uma piscina. Do you have a gym? Do you have a gym? Ou seja, você tem uma academia? Uma sala de ginástica? Do you have wi-fi? Do you have wi-fi? Ou seja, você tem wi-fi? What time is breakfast served? What time is breakfast served? Ou seja, que horas o café da manhã é servido. Breakfast is served from six a.m. to nine a.m. Ou seja, o café da manhã é servido de seis às nove da manhã. Agora, ligando para a recepção. Outra situação aí. Excuse me, we need more towels, please. Excuse me, we need more towels, towels, please. Ou seja, com licença, dá licença, precisamos de mais toalha, por favor. I need new sheets, please. I need new sheets, please. Ou seja, eu preciso de lençóis novos, por favor. Agora, frases para você fazer o check out. I'm leaving, I'm leaving. Estou indo embora, estou partindo. I would like to check out now. I would like to check out now. Ou seja, gostaria de fazer o check out agora. Can you call a taxi for me, please? Can you call a taxi for me, please? Ou seja, você pode ligar para um táxi, chamar um táxi para mim, por favor? I had a great stay, thank you. I had a great stay, thank you. Ou seja, eu tive uma ótima estada, obrigada. Então, com essas frases, você pode se comunicar quando você precisar de fazer o seu check-in num hotel. E não vai ter dificuldade nenhuma para se hospedar. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações novas a cada vídeo aqui postado. Ok? Então é isso. See you. Bye!